O município de Lauten comanda a Polícia Nacional Timor-Leste, PNT, município de Lauten. Foi após a quinta-feira, a membro do Conselho de Policiamento Comunitário, Rua Nulo, Ressin Lima, e a Sucu Leor Lospalos, Lauten. Tomada de após a membro do Conselho de Policiamento Comunitário, o objetivo é que o membro do Kpk Sira, Beleza e Lima, a imparte a segurança e a base de garantir a paz na estabilidade e a nível do Sucu. O superintendente de Polícia António Rego Fernandes e a cerimônia declara que o membro do Kpk Sucu refere ao larantômago sem serviço ao espírito voluntarismo para o interesse do povo na nação para contribuir ao desenvolvimento da segurança e promover a paz na estabilidade e o Sucu. E a Fating Hanesen, Sekretário Munisipi, Lauten, da Sintu da Kosta Haktuir, Wainhira iha aldeia suku posto administrativo no município Hakmatek Magna Saunmos Hakmatek. O representante do Conselho Veteranos, município Lautem, Ricardo Pinto Lourdes, agradece para o membro do KPK Nainruanulo Resinlima que se tomou na tomada de posse. Nainruanulo Resinlima que se tomou na tomada de posse, o que se tomou na tomada de posse, no município Lautem e na nasional. Ame, nos doutor Veteranos, agradece para o programa que se implementa na comunidade. Veteranos, a caro como se dame para a comunidade, a sociedade, mori se Hakmatek e domi para a senhalara. Presidente Juventude Resistencia do município Lautem, Litu, laivai, o seu membro KPK Sira e coopera na fatta na parte de segurança e na segura comunidade do crime. entretanto, membro KPK Sira se servisuh amutu que parte de segurança que digarante estabilidade e as suku mas que servisuh voluntario. Usilau tem, Zuliu Cezas, Bar Deteli.